Fala galera! Caso Aventuretos aqui. Eu sou o Felps. E eu me chamo Paola. E hoje a gente está iniciando esse vídeo na segunda casa dos viajantes. Onde vocês acham que é? Dica de ouro essa, hein? Onde vocês acham que é? É isso mesmo. Você pensou? Mostra aqui. Conta de combustível. Você acertou. A gente está aqui no YPF Kitiskel. E surgiu alguns imprevistos, né Pa? É. Depois da nossa viagem ali para a Pedra Parada, tinha bastante estrada de rívio. A cerega sofreu um pouquinho ali. Estamos aqui arrumando ela. O nosso filtro caiu. A gente está arrumando o nosso filtro para a gente conseguir viagem. Fica com a gente nesse vídeo aí. Vocês vão curtir demais aí. Vão curtir demais essa natureza por Bariloche, hein? E bora de aventurezas. Quem disse que é só de belas paisagens que se vive o homem? Hoje estamos aqui no posto YPF. Estamos tentando arrumar a charanga que deu alguns probleminhas. E aqui ficava o step do carro. Mas começou a dar problema na porta porque a gente foi para a Pedra Parada e a estrada era muito ruim. Daí começou a chacoalhar muito, pesar muito ali na porta e a gente viu que era melhor tirar ali para não acabar arrancando a porta com o peso do step. E agora o Felipe está ali, olha. Vou te mostrar ele. Cadê? O que você está fazendo aí? Estou trocando a nova tampa do filtro de ar. Essa aqui é a tampa, olha. Ela caiu com a estrada ruim, né? Saiu aqui, caiu no chão e a gente perdeu. Agora vamos fazer uma gambiarra aqui para ver se a gente consegue arrumar com sacolas e coisinhas de plástico. Eu esqueci o nome, mas vamos ver. Até a gente comprar outro. A gente comprou um novo filtro de ar, mas a gente não estava encontrando a tampa. Daí agora eles estão fazendo a gambiarra ali, né? Isso é mecânico. Mexendo na van. O filtro daí já? Já está aqui, mas aqui o da van ele é maior assim, sabe? De carro normalmente é um filtrozinho assim. Pequenino. De carro e grande assim. Incrível que a gente não sentiu, né? Eu caí nem nada, né? Era noite, também não passando por cima. Deve ter se perdeu na estrada. A gente só percebeu que perdeu pelo barulho que estava fazendo. É isso aí. Gambiarra feita, então partimos rumo à Laguna Gutierrez. Aqui é a motinha do nosso amigo Murilo. Ali a Charanga. E aqui foi onde passamos esta noite. E onde a Charanga vai ficar enquanto a gente sobe para o freio. E aí, Mozi? Olá, turma. Buenos dias. O que está fazendo aí? São quase 10 horas da manhã. Tomamos nosso cafezinho. Nosso de leite não pode faltar. Estamos aqui na base de Cerro Torre. Perto do sandeiro, né? Da trilha. E vamos organizar as coisas agora. Fazer uma comidinha aí. Partir para a trilha, né, Charanga? É isso aí. Vamos acumular os equipos e bora conhecer o freio. Estamos ansiosos para subir. Aqui, já está um friozinho. É isso aí. O camping é massa. Onde carregar coisas. É um camping para motorhome para quem quer acampar, para quem... Tem umas cabanas. Tem umas cabanas. Tem água potável. Tem uns trailers estacionados. A galera deve deixar aí a temporada. É. É mais ou menos uns 50 reais por pessoa para deixar o carro, né, por exemplo. Não, para deixar o carro não. Para ficar com o carro aqui. Para ficar acampado é um valor e o carro estacionado é outro valor. A gente pagou 2.500 pesos por pessoa, mais o carro para ficar essa noite aqui. E quando a gente estiver indo para o freio, mil pesos para deixar o carro aqui. Vamos começar a preparar. As comidas para o freio, para agilizar lá. A gente vai fazer as carnes, eu estou cortando os legumes. Que o beta é esse. Você leva a comida já meio que preparada. Lá em cima não é só. Aquece. Tá cansado? Aquece. Come, ó. Tá poto. Também para a conta do gás, né. Se for fazer a comida lá, gasta bem mais gás do que só esquentar, né. Fica lá, aquece ou faz outra coisinha. Faz uma polenta, faz uma sopa, faz um arrozinho que é mais básico, rapidinho. E aí, parte para o abraço. Nelton não sabe o que que aconteceu. Uma cidade. Uma cidade. A velha chata vai calar. Só tem maluco da cozinha. E aí, ticos, como estão? Carregados? Listos? Enforcados com essa mochila verde e duela. Nossa, fora. Acorda? 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 Vai sozinho. Vai sozinho. Acordo com cinco quilos. Temos aqui, ó, carregado. Deve ter uns mais de vinte quilos nas minhas costas aqui. Uns quinze nas costas da Paola. Mais uns vinte na costa do bichinho ali, ó. Vinte e cinco agora, tá forte. Eu acho que você tem mais de vinte, eu acho que eu tenho mais de quinze e eu acho que eu tenho mais de vinte. Eu acho que você tá mais carregado, mas você tem com certeza mais de vinte. Você tem com certeza mais de quinze. Nossa, maluco, minhas costas estão querendo estralar. Eu queria. Fosso. Agora mais quatro horas, vamos ver, né? Se no primeiro quilômetro a gente já larga tudo e desiste. Óbvio que não, né? Uh! Tá ali, galerinha. Estamos saindo aqui do estacionamento em direção ao Serro Catedral, Refúgio Frei. Vamos testar a situação dessas crianças. Carregado. Carregado. Vamos lá, vamos dar ali. A sofrência. E só começou. A sofrência só começou, chicos. E agora estamos conseguindo falar aqui com vocês, mas creio que daqui umas quatro horas, mais ou menos, a gente não vai conseguir falar. Acho que não. Mas vamos estar vivos, isso que importa. Não é, Tico? O nosso Tico aí, escalador. masks. Sim, 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 sim! Beleza! Preparem as nossas caras no início da trilha. Preparem o final. A precaução, temos que cuidar, hoje a gente estava ali no camping e fazendo comida e caiu uma árvore gigante perto do nosso camping, é perigoso que cai muita árvore, muita árvore antiga, seca e fica ligado onde coloca a barraca É na trilha né? Existem duas formas mais comuns para se chegar no Refúgio Preto, pelo lago Gutierrez ou pela estação de esqui que fica na base do Cerro Catedral Escolhemos ir pelo lago Gutierrez porque lá tem um canto e sentimos mais seguros deixando a charanga larga Quando você fica sabendo da distância até o local, você vai ter que carregar todo esse peso Caralho, 10km Chega lá, destruída E aí E aí E aí E aí Galerinha, estamos aqui descansando um pouquinho. Quanto? Andamos agora tipo 10 minutinhos e estamos quebrados. Vai ter que ser assim, tartaruguinha. A senhora está aqui arrumando a corda que soltou e a gente está aproveitando para descansar. Ai ai, nossa senhora, está muito peso, muito peso. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo te ver, só consigo ver mochila. Nossa, é incrível essa trilha, mas o peso também está incrível. Onde chegamos? Estamos a 6 quilômetros do Refúdio Frey. 6 quilômetros. Foram 4, então estamos bem. Pesados, mas bem. Com essa cara, dá para ver que não está bem. Cuidado, galerinha. E aí, Paula, como está? Podrinha. Podrinha está quase morta. Estamos aqui parada na trilha. Temos um desmurado. Acho que chegamos nos 5 quilômetros e meio. Já passamos nos 4, mas chegamos nos 6, assim, sabe? Porque cada 2 quilômetros tem uma placa. Eu acho que deve estar perto da placa de 6. O meu objetivo é ter chego na placa de 6 para comer, mas já é muito cansado. A gente parou aqui, tomou água, comeu. Tirou um pouco das mochilas, pesado das costas. Daqui a pouco, vamos dar. Mas, espera lá, galera. Não façam isso na trilha. Não é ideal exceder o peso da sua mochila de trek. Existe uma regra básica que diz que uma mochila cargueira não pode passar mais de 20% da massa corporal de quem vai carregá-la. Então, se você não quer sobrecarregar a sua coluna, os joelhos e todas as suas articulações e comprometer a sua viagem, é muito importante preparar a mochila com cuidado. A gente levou todo esse peso para fazer só uma viagem, mas não foi uma boa ideia não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui, estou aqui ainda na trilha. Agora em uma região de bosques. Paulinha está indo ali, logo ali. E, creio que faltou uma hora e meia para a gente chegar. Essa região aqui deu uma abasiguada na elevação, mas já dá para ver a agulha daqui, ali logo aqui assim, dá para ver por causa das nuvens, luz e das nuvens. Aqui é uma casinha na pedra, bem legal. Chegou no refúgio, as antigas acabaram de acampar por aqui, mas hoje acho que não rola mais. La Pedrita Rampetrick, casinha na pedra, estilo hobbits. Olha que doido, irado né? Que antes a galera dormia, tinha um lugarzinho, fazia fogo, hoje vira um ninho de rato. Em 2019 eu vim aqui, queria dormir aqui e a galera falou, não dorme aí porque uma infestação de ratazana, ela tem pulga e a pulga transmite doenças, então a gente decidiu não ficar. Daqui mais uma horinha Paulinha. Uma hora nada, ele só queria me enganar. Parece a casinha do hobbit né? E você parece um hobbit. Pé peludo? Pé peludo, e a casinha do pé peludo. Tô aprendendo dois quilômetros, na hora mais ou menos, um pouquinho mais né? É. Bora lá. Vamos de novo. E nesses dois últimos quilômetros foi difícil. O cansaço tava grande, já tava escurecendo, o trecho era muito mais íngreme e com pedras soltas. Montamos a barraca em qualquer lugar, só queríamos descansar. Mas quando acordamos, vimos que não foi num bom lugar, então precisamos mudar. Estamos mudando nosso acampamento de lugar. Olha lá. Fiquem com vocês as imagens. Fizendo a mudança. A mudança de acampamento. Chegamos tarde da noite ontem e armamos a barraca em qualquer lugar. Sim. Hoje, achamos um lugarzinho bem mais protegido. Aí, o Felps e a Paola, na aventureza de carregar a barraca. Isso aí galera. Mais rápido, né? Vá assim que você tem que desmontar. Ah, é verdade. A minha é muito grande, por isso que eu tive que desmontar. Mas eu pensei em fazer isso. Não sei. Fica. Mas ela é muito grandona, trambolho, né? Olha esse visual. Olha o que temos aqui. Nossa geladeirinha. Vamos cuidar. Isso aqui é a geladeira de lixo. Feijão, frango e arroz. Esse é o nosso almoço de hoje. Já trouxe tudo prontinho. Agora é só comer. A gente trouxe um feijão liofilizado. Aquela marca Zapsa. E é isso, né? E é isso. Quando vocês vierem para o freio e não tiverem uma geladeira. O Betinho é achar essas meninjelos que ainda ficam aqui por cima das pedras. E dar uma cavocadinha ali. E proteger sua comida. Minha ponta feijãozinha. Feijãozinha. Também minha última revisão foi... E aí... 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 O que é isso? E aí? O que vocês estão achando desse vídeo? Estão curtindo? Será que foi muito perrengue? É, carregar todo esse peso aí não foi fácil não. Nossa, 20kg nas costas, né? Tem que dar uma descansadinha. Mas esse vídeo vai ficando por aqui e no próximo episódio vocês vão ver muitas das nossas aventurezas. Conhecer umas lagunas incríveis, ó. E muita aventureza lá no alto. Então fica com a gente no próximo episódio. Se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos e bora para aventurezas. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?